Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos. Nesta vez aqui, nesse vídeo, tô trazendo um vídeo no servidor teste do Lost Light, tá? Como vocês podem ver, já tem uns animalzinhos aqui, tá? Você consegue, acho que, fazer carinho neles, fazer sentar, fazer palhaçadinha, tá? Achei meio meme pra caraca, mas ó, conforme você vai dando afinidade no bichinho, ele vai subindo de nível e vai, você consegue fazer vários comandos novos, tá? Essa é a interface dos bichos, por enquanto, acho que só tem três, tá? Que é esse pastor aqui, acho que é pastor alemão, né? Esse robôzinho aqui e esse cachorrinho porogodovei aqui, beleza? Pelo que eu vi, vocês conseguem subir o nível dos animais, dos pets e cada nível que você sobe, ó, até nível 4, aumenta o seu inventário. Pra quem não sabe, não teremos mais caixas seguras, tá? As caixas seguras serão modificadas para serem os animais, tá? Vocês equipam um animalzinho e ela vai ser sua caixa segura, beleza? E pra você ter uma caixa segura maior, você vai ter que subir o nível dos personagens, tá? Você vai ter que subir o nível dos personagens, dos animais, ó. Do nível 3, do nível 2, na real, ele tem 6 slots, aí pro nível 3 ele pega 8 e aí no nível 4 ali pega acho que 10, se eu não me engano, né? 10 slots ali, beleza? E pra isso você precisa dessa advenção de Spence Unbox. Certeza que você vai achar impartido isso daqui, mas pelo jeito é um item bem valioso que custa 8 milhões ali, tá? 8M ali, tá? Vai ser algo bem custoso, mas fazer o que, né, rapaziada? E pelo jeito ele tem coisas também, ó. Esse Retrieveu aqui, se eu não me engano, é a habilidade de... É, você consegue recuperar os itens que você morre. Então se você, pô, morri com tais equipamentos, o cara não pegou meus equipamentos, meio que os seus itens vão voltar daqui 24 horas ou no nível 2, ó lá. Vai aumentando, diminuindo o tempo, ó lá. No nível 2 vai pra 18 horas, nível 3, 12 horas, nível 4, 6 horas. Então imagina, você morre dentro de uma partida e daqui 6 horas, no mesmo dia ainda, 6 horas, seus itens voltam. Bem bacana isso, tá ligado? Muita gente não gostava do esquema de não ter mais o esquema de seguro. Agora vai voltar o esquema de seguro, só que com os animais, tá? O esquema de seguro vai voltar aí, beleza? Pelo jeito você consegue mudar o nome do bichinho também, ó. Porque aqui o maninho da conta mudou pra Funes, tá? Essa conta aqui é emprestada, rápida e simples. Não consegui fazer o acesso à minha lá, beleza? E, ó, esse daqui você consegue até 10 slots. Esse cachorro, você upando pro nível máximo 4. Agora tem um robô. O robô deve ser caríssimo um robô desse. Mas, ó, no nível 3 já, já libera, acho que 12 slots, né? Que é tipo a caixa de 51 milhões que a gente tem. 12 slots já é bastante coisa, é o máximo que dá. Aí, então, top demais. Pelo jeito ele foi buscar o loot do maninho, ó lá. Retrieve Deloche Itens. Então ele tá trazendo os itens que o mano perdeu. Muito bacana, muito top. E aí tem o PV deles, né? A vida, a velocidade de movimento, o recovery time. E a armor do bicho, que ele tem a armadura nível 4, beleza? Muito bacana, gostei bastante. Só que eu achei meio meme, né? Esse sistema de trocar as caixas por isso. Eu só queria ver um sistema de... Como que compra esses bichos, mas não sei, tá? Ó, tem expansão básica e expansão box. Pelo jeito eu não sei... É, pra patch, ó. Pra dar upgrade nos pets. Já é um milhão. Aqui esse daqui é pra você recarregar o seu patch. Então não é caro. As baterias não são caras. Não é algo muito caro aí. Pelo que eu vi, não vai ter arma nova por enquanto, tá? Pelo que eu consegui notar, não vai ter armas novas. Ó, o bichinho faz bastante barulho também. Bem chatinho ele, né? Bem chatinho mesmo. Cara, bicho chato, né? De barulho ele. Tá. Vamos só ver. É, não vai ter a Tatmy, não vai ter essas coisas agora não. Um bagulho que eu gostei pra caramba. Ah, deixa eu ver. Eu não sei como que vai ganhar essas caixas seguras, né? Não sei como que vai funcionar o esquema de caixa segura. Não será que eu consegui esses robôzinhos. Mas, vamos ver, né? Ó, tem os sprays, tá? Agora as armas não precisam daquelas skins que você equipa. Agora é spray. Esse spray você coloca em partes de armas, tá? Então você vai colocar por partes, tá? Ó, o maninho aqui tem algumas skins aqui. Alguns sprays. Você vai vir aqui na arma, ó. Vai vir em modificar. E vai conseguir, é, meio que customizar a arma com os sprays, ó. Você vem aqui, ó. Pô, vai custar 11, é, 11 sprays do dourado. Por quê? Porque são 11 peças que tem na arma. Então você vai, é, colocar 11 sprays aí. E aí, o que que acontece? Se o cara pegar a sua arma, ele pega a sua skin. Pega seus, seus sprays ali e consegue modificar dentro da partida ali, tá? Ele vai pegar a sua arma com os sprays. Com a skinzinha tudo certinha. Caralho, mas tem uns sprays muito top, mano. Olha isso. Olha esse daqui. Foi o que eu mais me encantei. Muito top essa de lava. Tem essa daqui do super dourada. Tem essa... Nossa, olha essa de obsidiana, mano. Que linda. Que linda, tá? Tem as sólidas de metal, de camuflagem, ó. Full camo. Mano, full camo fica muito top as armas, tá? Olha isso, mano. Olha isso. Full caveira, full... E você consegue esses sprays aqui craftando ou achando no mapa, tá? Então, muito bacana. Muito top. Vou tá entrando em partida agora, tá? Vou tá entrando em partida lá na... Na buff, tá? Na buff não. No mapa novo, no Cairo. Tá bem zoada a armadura do Maninho. Tá bom. Vamos lá. Tá. Pra quem não lembra, ó. A gente tem agora a termal. Só que a termal é no óculos. E como que você consegue isso? Você tem que subir o nível do seu óculos, tá? E aí você equipa algumas vantagens no seu óculos, tá? Tanto na visão termal, quanto no personagem ali, tá? Tem o do pulso, do bracelete, que é a pita onde os jogadores estão, né? Aquele apito verde onde eles estão. E aí tem algumas skills novas aqui, ó. Algumas porcentagens que muda bastante coisa, beleza? Então é importante você pegar esses esquemas aqui dentro da partida. Você vai achar em alguns lugares nas partidas. E tem algumas que são muito roubadas, tá? Tem a visão termal aqui, ó. Tem várias coisinhas, tá? Só que, né? Não deve ser tão fácil conseguir esses itens. Eu acho que não vai dar pra comprar. Só futuramente. Vamos ver como que vai funcionar esse esquema. Mas gostei bastante, tá? Ó, dá pra você colocar os marcadores aqui, ó, pros animais. Pelo que eu tô vendo, então, aqui que vai ser o seguro. Você vai ter que conseguir esses itens aqui, tá? Pra dar de seguro. Aí o cachorro vai pegar os itens. É meio que um cheirinho, né? Pra colocar nos itens pro cachorro identificar onde estão seus itens, tá? E aí ele vai meio que farejar os itens aí. Achei top. Agora as chaves também mudaram. As cores das chaves ali e tudo mais, tá? Uma coisa muito bacana é que são dois rankings agora. Tanto de ranqueada quanto de partidas normais. Eu vou estar mostrando isso pra vocês, se eu conseguir, tá? Vamos tentar entrar no mapa aí. Vamos lá. Vamos entrar no Kaido aqui. K1, Ocuped Zone. Vamos ver se... Vai puxar rápido ou não. Porque não vai ter player, né? É, mas vamos lá. Puxou até aqui rápido. Eu acho que não vai ter player pra gente ir contra. Eu acho, não sei. Não tá funcionando. Eu acho que não. Eu acho que é só bot, tá ligado? Eu acho que é só bot. Então... Vou tentar matar uns bots ali e pegar a doc tag pra mostrar pra vocês. Cara, muito foda algumas coisas. Mas tem outras que eu achei meio meme pra caralho. Tá? Uma coisa que eu já sabia é que os animais vão te explotar muito no mapa. Então, é mais fácil você ter um animal silencioso? É mais fácil, tá? Porque alguns animais, como o robô, ele vai te explotar. Só que compensa? Eu acho que compensa. Pelo fato de você estar com um armazém maior. O robô, você tem que upar até nível 3 somente. O cachorro, até nível 4. Vai ser mais trabalhoso e mais gasto. E não vai dar a quantidade de espaço tanto quanto o robô. Tá ligado? Só que quem tem o cachorro e não tem o robô, tem uma vantagem de não se explotar tanto. Então, porque querendo ou não, um robô faz mais barulho do que um cachorro normal, claro. Mas vamos ver como que vai funcionar isso dentro das plays. Como que o pessoal vai usar isso pra... Usar de tática, de PVP ou pra farmar, tá? Não sei como que vai funcionar. Vai ser difícil... Mano, essas mudanças vão ferrar muito o jogo em alguns aspectos. Porque a gente já é acostumado com o jogo. E o jogo muda totalmente dessa forma. E tem coisas que não deveriam ter vindo, tá ligado? Eu acho que o cachorro não era uma adição tão boa assim pra vir como caixa segura. Acho que tem algumas coisas que não veio da forma que a gente esperava, tá? Mas acho que dá pra jogar ainda. Vai ser um jogo jogável, tá? Mas não sei se o pessoal vai animar a voltar a jogar. Não sei se o jogo vai bombar novamente. Porque realmente foram algumas coisas meio memes que vieram. Eu acho, na minha opinião. Tem gente que acha que, porra... É um hype fodido. Eu tava achando que ia ser um hype fodido. Que ia ser algo extraordinário. Mas depois de ver algumas das coisas que eu vi, não curti muito. Tá ligado? O mapa mesmo achei que seria muito maior. Seria uma puta cidade gigantesca. Que... Porra, seria maior que a Ark Company e o Monte Akayama junto. E quando eu vi um mapinha desse... Cara, sinceramente o pessoal acha que é grande isso daqui. Eu não acho que é grande. Tá ligado? Ó, bug de... Bug de renderização, bug de som, bug de um monte de coisa e não arrumar nada. Ó, ó. Não tô conseguindo matar o bot. O bot tá me atirando. Não renderizou nada. Se o pessoal acha que isso daqui vai ser bom... Eu não achei bom. Tá ligado? Eu não achei bom. O mapa não é tão grande assim como o pessoal falava. Ó, cachorro faz barulho pra caramba. E eu não queria que tivesse mudado a caixa segura pra um cachorro, tá ligado? A caixa segura eu gastei 51 milhões pra vir a porra de um cachorrinho. Do caralho, né? Do caralho. Vai fazer o quê? Ó, dog tag aqui eu vou pegar pra vocês verem. Agora tem patentes nas dog tags. Tá? Então... Tem patente de normal game também, não só de ranqueada. É, mais ou menos, né? Não... Tem algumas coisas que eu não esperava e tem coisas que sinceramente não me animou muito não no joguinho. A gente joga tanto tempo esse jogo, rapaziada. E a gente esperava um mapa tão grande, com conteúdo tão bom, mano. Pra vir algo tão pequeno e tipo... Tá ligado? Cara, eu queria, mano. Queria um mapa com a cidade toda, tá ligado? Do Caio. E... Pô, acabei-se pelo menos umas 50, 100 pessoas dentro e fosse gigante o mapa, cara. Agora nós espera a porra de dois anos pra vir, ó. Tudo cagado. Olha isso daqui, olha essa caixa toda preta. Eu já esperava tudo isso do jogo. Pensei que iria vir melhor essa atualização, que eu iria... É... Raipar e... Ficaria... Pô, ficaria top. Só os bots, como sempre. Todo ladrado do joguinho. É, rapaziada. Me descoberto do jogo. Me descoberto do jogo, rapaziada. Me descoberto do jogo. O mapa não é feio, tá ligado? Não achei feio Só que é pequeno, né, mano? Aí o pessoal fala, ah, isso daqui não é pequeno, cara Isso é pequeno Vocês acham isso grande? Se vocês acham isso grande, vocês estão malucos, tá? A gente tá dois anos sem um mapa novo Aí quando eles lançam um mapa novo Lançam nessa finura aqui Tá de sacanagem, mano Pelo menos esperava o triplo desse mapa aqui Ou se... muito maior Olha esse lag, olha esse lag, isso que eu acho ridículo, cara É, Lost Light sendo Lost Light, né? Mas é isso, tá? É, ó Consigo retornar ainda Ainda tem retorno no joguinho Tá? Ainda tem retorno no joguinho Tem coisas que... Que desanima, cara Mas, vamos ver Eu acho que esse mapa vai vir muito mal otimizado, tá? Ó, eu consigo ocultar o cachorrinho também Pra ele não ficar me seguindo Não sei qual que vai ser Disso, mas, né? Tá, eu vou tentar Ó, tem neblinazinha Neblinazinha Uma coisa nova Vamos ver Aí o pessoal fala Ai, mas essa mal otimização é no seu computador Cara, não é no meu computador, tá, rapaziada? Meu computador tem 16GB de RAM Tá? Tem um RTX 2080 de 8GB É uma placa fugida Tá? É... Tem... Um Ryzen 7 Então eu consigo jogar Tarkov Eu consigo jogar Warzone, assim, né? Lag Consigo jogar Diversos outros jogos sem lag E esse em específico Laga pra caramba Que nem vocês estão vendo aí Então É foda, né, mano? É complicado É net easy, né, mano? Não tem muito o que falar Tá? Aí, ó A patente é essa daqui, ó Acabou descendo pra militia 1 Tá? Mas Você consegue os pontos aqui do lado, tá? Você pegando dog tag Você extraindo Você fazendo as coisas Você consegue esse ranking maior Não sei se tem recompensas Desse ranking Eu acho que não, tá? Mas, cara Top Esse esquema de ranking De normal game Porque tem muita gente Que só joga normal game, tá? Cara Ranqueada Esquema de ranqueada Não sei se compensa Subir mais, tá? Porque agora Pra você chegar no dragão Dragão lendário Não é mais a caixa segura De nove slots Que todo mundo almejava Tipo Todo mundo queria pegar A caixa de nove slots De começo de wipe Season Porque era Uma das melhores Era a segunda melhor caixa Do jogo De segura E agora não tem isso, né? Agora é uma caixa De doze milhões Você vai Chega no dragão Joga umas partidinhas E pega uma caixa De doze milhões Então pra mim Isso É ridículo Trocar isso Mas Porque não Não te anima A jogar ranqueada Em nada Pra quem já pegou Top ranking Top 1 Várias vezes Vai querer pegar Vai querer pegar Esse daqui Por quê? Mano Não tem o porquê Ah, eu vou ganhar Uma caixa de itens De doze milhões Grande merda Tá vendo? Outra coisa Não mudou nada Não teve adicionamento De ranking novo Eu esperava isso Tá? Então realmente Não sei se compensa Jogar ranqueada Não sei se o loot Vai estar melhor Do que a normal game É... Mesmo esse sistema De querer colocar Um monte de skinzinha No jogo Pelo que eu vi aqui É, rapaziada Não sei, não sei Não sei se eu tô Muito animado Esse esquema De... De modificação De arma Com É... As... Coisinhas aqui Ó Com um monte De skin top Até que eu gostei Tá? Até que eu gostei Não achei ruim Tá? Não achei ruim Porque tem umas skins Muito bonitas Que nem essa daqui Ó Da lava Do... Do diamante Aqui ó Achei muito foda Muito foda mesmo E eu vou colocar Em algumas armas No meu painel De armamentos lá Aí o pessoal Se pergunta O que que vai ficar Nessa próxima Season 6 Rapaziada O que vai ficar Nessa próxima Olha Tudo bugado O que que vai ficar Nessa próxima Season 6 É os itens Tá? Os itens Do seu inventário Acho que menos As caixas seguras É... O seu dinheiro O seu dinheiro Dentro do jogo E o nível de construção Pelo que me falaram E pelo que Que me informaram Aí Tá? Agora Se vai ficar Memo Não sei Tá? Ó Todo bugado Esse daqui Meu Deus Os caras Não conseguem Fazer algo decente E pelo jeito Que eu vi aqui Será que vai ser Os mesmos itens Do passo Não vai ser Os mesmos itens Do passo Né rapaziada Tomara que não seja Né? Porque senão Vai ser mesmo Pra caralho Mas é isso Cara Sinceramente Vai ficar No mesmo esquema Aqui ó De enviar os itens Ali Não mudou nada Quase Tá? Não vi nada De novo Aqui a mais Não vi Não vi Nada de interessante De novo a mais Acho que só isso Tá? O cachorro O sistema De clãs Das normais É De De patentes Nas Nas É Nos jogos Normais O pet Esse esquema De normal É O óculos De visão Termal Que tem que equipar Ali E upar O esquema De pintura O mapa Novo Cara Pra mim Só isso Pelo que eu vi Tá? Então Não vi Itens novos Não vi Não vi Muito conteúdo Mais Mais novo Do que isso Tá? Realmente Não sei Se vai compensar Voltar a jogar Essa porra Mas Tem umas Skinzinha Merda Pra caralho Olha isso Meu amigo É Foda Foda Né Rapaziada Foda Pra caramba Aí Tudo Bugado Os caras Faz Algumas Coisa Que é Meio Meme Pra caramba Né Mano Olha isso É Rapaziada É Não me animou Muito não Teve uma coisa Ou outra Que me animou A única coisa Que me animou No jogo Foi o esquema De pintura De arma Você conseguir Pintar uma arma Ali Decentemente Ali Peça por peça Tá ligado Foi a única Coisa Que me animou No jogo O restante Me desanimou Pra caramba Sinceramente Acho que O que mais Me desanimou Foi esse sistema De cofre seguro Um cachorro Tá ligado Eu pensava Que viria o pet Mas o pet Me ajudaria Dentro da partida Em alguma coisa Não que fosse Um cofre seguro Tá ligado Então Realmente 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 Meio meme Eu achei Sinceramente Eu não vi Onde que compra Esses animais É algo Que eu não Notei Ali Onde que compra Os animais Não consegui ver Se alguém souber Deixar nos comentários Tudo bem Mas não Não achei De jeito nenhum Aqui Pode ser Aqui na caixa segura Futuramente Pode ser Dá pra comprar Os sprays Mas é com dinheiro No jogo Sempre eles Quereram lucrar Em cima Não tem como Não é barato Os sprays Não é nada Barato Achei bem carinho Até Bem carinho Mesmo Os poxa Que os lendários Deve ser Caríssimo Isso pra você Pintar uma peça Então você Comprar um spray Pra pintar uma peça Vai comprar Dez sprays Pra fazer Dez peças Diferente Então sinceramente O pessoal Vai gastar dinheiro Vai gastar um dinheiro Do caralho Pra montar umas peças Quem tem dinheiro Foda-se Porque tem gente Que gasta dinheiro A toa Quem é rico Quem tem muito dinheiro Ganha dinheiro Pra caralho Compra essas porra Que nem água Mas Quem é pobre Fodido Que nem a gente Se fode Comprando essas skins Merda Pra caralho Tipo Eu gostei pra caramba Dá pra achar Em partida? Dá Mas né Mesmo assim É foda Agora Pelo que eu entendi Se você conseguir Matar O player Com essa skin Com Os As skins Nela Você consegue As skins Do cara Que ele colocou Tá ligado? Ele consegue Os sprays Das armas Que ele colocou Ali Por quê? Porque ele colocou Na arma E você vai pegar A arma dele Vai tá lá Você consegue Mudar Bacana Porque aí Dá pra você Matar os jogadores E pegar os sprays Das armas Tá ligado? Talvez eu faça Muito vídeo No mapa novo Talvez Não sei Não achei Muito legal O mapa novo Não sei Não curti Não sei o que que deu Que não me agradou Tá ligado? Pensei que ia vir Uma puta de uma cidade Vem a porra de um hospital Mini Então É isso Se inscreve no canal Deixa seu like Tamo junto Rapaziada É nóis Valeu Falou Fui Três Tchau 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 Obrigado.